Agora tá bebendo e chamando por mim, né? Tá sofrendo, tá passando mal Chama o SAMU, chama o SAMU Que eu não sou remédio nem cama de hospital Ai Neto Barros, ai Neto Barros Eu já falei, o que não é meu por inteiro Haha, eu nem sinto saudades É meu forró do movimento Você terminou, muito se que eu não fosse a casa Louquinho, em todas as redes sociais Me humilhou, na frente dos nossos amigos Se eu fosse fraco, nem tava vivo Era seu sonho, me ia acabar na gachaça Mas o feitiço virou contra o feiticeiro Pode beber se acabar que eu achei graça Não vai me incomodar, volta pra mim é lenta Quem bate esquece, quem apanha lembra Agora tá bebendo e chamando por mim, né? Tá sofrendo, tá passando mal Chama o SAMU, chama o SAMU Que eu não sou remédio nem cama de hospital Agora tá bebendo e chamando por mim, né? Tá sofrendo, tá passando mal Chama o SAMU, chama o SAMU Que eu não sou remédio nem cama de hospital Chama o SAMU Chama o SAMU Que eu não sou remédio nem cama de hospital Chama o SAMU Que eu não sou remédio nem cama de hospital Só quer mais um, só quer ver o sucesso, meguinho Mas se quiser gravar, pode gravar Pode gravar Tira a minha Vai segurado, né? Você terminou Fim do se que eu não fosse a casa Louquinho Em todas as redes sociais Me humilhou na frente dos nossos amigos Se eu fosse fraco Nem tava vivo Era seu sonho, minha cama na cachaça Mas o feitiço virou outro feiticeiro Pode beber se acabar que eu acho é graça Não vai me mover, volta pra mim é lenda Quem bate e esquece Quem apanha lembra Agora tá bebendo e chamando por mim, né? Tá sofrendo, tá passando mal Chama o SAMU, chama o SAMU Que eu não sou remédio nem cama de hospital Agora tá bebendo e chamando por mim, né? Tá sofrendo, tá passando mal Chama o SAMU, chama o SAMU Levanta a mão pra cima Chama o SAMU, chama o SAMU Chama o SAMU Que eu não sou remédio nem cama de hospital Chamo o SAMU Que eu não sou remédio nem cama de hospital Chamo o SAMU Que eu não sou remédio nem cama de hospital Chamo o SAMU Que eu não sou remédio nem cama de hospital Só quer ver o sucesso neguinho Você é meu foda o movimento Equipe movimento Lanchonete a grande família Olha o Mavimor Nós o Mavimor Olha o meu parceiro em algo do anime GD São Pagadão